Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema bastante interessante nos nossos dias. Inclusive, este programa está sendo gravado no dia 1º de setembro de 2022, alguns dias antes da comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Neste 7 de setembro de 2022, o Brasil comemora, então, dois séculos de independência. E aí cabem algumas reflexões hoje sobre esse processo de independência e também um pouco da participação do município de Cubatão nessa história. Cubatão teve uma participação bastante interessante e isso nós vamos falar um pouco ao longo deste programa. Antes de mais nada, é importante a gente destacar a importância desta data. Infelizmente, no Brasil de hoje, a comemoração pelos 200 anos de independência no Brasil não está sendo comemorada à altura desta data. Outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, em 1976, quando comemorou os 200 anos da independência, ou a França, em 1989, que também comemorou os 200 anos da Revolução, trataram o tema com bastante importância e conseguiu movimentar o país inteiro em torno das comemorações desta data em ambos os países. Mesmo no Brasil, quando se comemorou, em 1922, os 100 anos da independência, o primeiro século da independência, houve comemorações bastante importantes, principalmente no Rio de Janeiro, que ainda era a capital do país, e também São Paulo e outras grandes cidades do Brasil. Nós não percebemos, neste ano de 2022, justamente nos dias que antecedem a data, uma preocupação por parte do governo federal em se comemorar a altura desta data. E comemorar essa data de 200 anos da independência não significa apenas uma comemoração ufanista, de enaltecimento dos heróis nacional, não se trata disso. Mas, acima de tudo, fazer uma avaliação do que foram esses 200 anos em termos de conquista, de conquista realmente como um país independente, da emancipação do povo, das lutas contra preconceitos, como o próprio racismo, considerando que a independência do Brasil ocorreu em 1822, e durante muito tempo ainda, o Brasil ainda era um país escravocrata, e até que ponto o povo participou desse processo de independência. Tudo isso são questões que precisariam estar sendo discutidas no Brasil de hoje, em se falando de 200 anos de independência. Aqui em Cubatão, esta história todos nós conhecemos muito bem quando se fala da passagem do príncipe regente pela cidade no dia 7 de setembro de 1822. Uma história conhecida, principalmente por conta da encenação que é realizada anualmente pelo Teatro do Caos, lá no Largo do Sapo. As imagens que vocês estão vendo se tratam da encenação, mas quando foi realizada lá no Jardim Casqueiro, num formato diferente, como um musical, o fato é que todo ano o Teatro do Caos realiza essa encenação com o objetivo de chamar a atenção de nós Cubatenses da importância da data e da importância da cidade nesse processo. D. Pedro I, ainda enquanto regente, príncipe regente, estava em Santos visitando os irmãos Andradas e também fazendo uma vistoria nos fortes para evitar qualquer tipo de ataque, surpresa, uma vez que toda a ideia da independência já havia sido tomada. E no dia 7 de setembro de 1922, retornando para a capital, para São Paulo, ele passou por aqui, como a história registra. E essa passagem foi uma passagem um tanto dramática, uma vez que o príncipe regente estava sofrendo de dores intestinais muito severas e por aqui ficou algumas horas, tendo sido tratado pela Dona Maria do Couto, que lhe ofereceu o famoso chá de folha da goiabeira. Ele teria então melhorado de suas dores e seguido viagem para encontrar lá no Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, o mensageiro que lhe trazia as mensagens de Portugal, ordenando que ele retornasse à metrópole portuguesa. É nesse momento, então, que, num gesto simbólico, ele puxa a espada da bainha e grita o famoso independência ou morte. Essa passagem de Dom Pedro por Cubatão foi registrada no livro 1822, do jornalista e pesquisador Laurentino Gomes, que escreveu, além desse livro, 1822, também o 1808, e o livro 1898, que trata da proclamação da república. Desculpa, 1889, que trata da proclamação da república. O fato de haver um registro num livro tão importante como é o livro do Laurentino coloca Cubatão nas páginas do livro de uma maneira oficial. Não que não fosse. Essa história foi contada durante gerações como uma tradição oral, embora não estivesse registrada em documentos, mas passa a ter esse registro quando o Laurentino coloca no livro. E esse livro já foi lido por milhões de pessoas, não somente no Brasil, mas em outros países, inclusive, tendo sido traduzido para outras línguas, e mesmo em Portugal é um livro bastante lido. Ou seja, Cubatão passa, então, a ser muito mais conhecido por conta do que está registrado neste livro. E a gente percebe que o Cubatense não assumiu, de fato, a importância desta passagem do príncipe pela cidade momentos antes de proclamar a sua independência. Se trata, neste caso, de valorizar mais a nossa história, a nossa história enquanto cidadãos e cidadãos cubatenses e também como cidadãos brasileiros que somos, comemorar nesse sentido de refletir a história, de procurar valorizar a história e tirar dela aquilo que aconteceu de bom, os fatos também que são passíveis de serem criticados, quais foram as conquistas do processo de independência, quais foram os retrocessos. Tudo isso são fatores que precisam ser refletidos por cada um de nós. Próximo bloco, vamos continuar falando um pouco mais sobre a independência do Brasil, esses 200 anos da independência, e um pouquinho mais, então, sobre a história de nossa cidade nesse contexto da independência do Brasil. Até já! O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura, viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você, pronto! Para o Brasil, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Lá estamos de volta com o programa Combatão Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando do Bicentenário da Independência do Brasil, comemorados agora no dia 7 de setembro de 2022. E falamos um pouco sobre como que está sendo programada toda essa comemoração no Brasil, ou seja, de uma maneira muito tímida, em relação ao que aconteceu no próprio país há 100 anos atrás, quando comemoravam o seu primeiro centenário. Falamos um pouco de outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, que comemorou o Bicentenário da Independência no ano de 1976, e como aquilo foi algo que mobilizou todo o país, a comemoração da Revolução Francesa em 1989, também 200 anos, e como que isso mobiliza uma nação inteira em torno de um ideal que não é só uma comemoração ufanista, mas que também reflete a realidade que as pessoas vivem. Comemorar a independência é, acima de tudo, nos sentirmos uma nação independente, mas também lutarmos para que o país seja mais justo, tenha mais liberdade de expressão, que tenha combate à violência, ao racismo, etc. Nesse ano em que comemoramos esse Bicentenário, algumas coisas que não estão vinculadas a um projeto maior de festividades estão ocorrendo, vão ocorrer, são significativos sim, mas que nem de longe seria o ideal para se lembrar essa data. Por exemplo, agora no dia 8 de setembro, será reaberto o Museu Paulista, ou o Museu do Ipiranga, fechado já há alguns anos, e isso é um acontecimento muito significativo, porque o Museu Paulista é uma das principais referências da independência do Brasil, com todo o seu acervo, e as obras que foram feitas recentemente de restauração, não somente do prédio em si, mas dos objetos, do acervo, é algo bastante grandioso. Por exemplo, o quadro do pintor Pedro Américo, que retrata a independência do Brasil, retrata de uma maneira não real, mas de uma maneira gloriosa, o quadro foi totalmente restaurado, e valerá a pena, a partir de então, nós visitarmos o país. Algo que ocorreu recentemente, que, a meu ver, é um tanto desprovido de sentido, é trazer, por exemplo, o coração do Dom Pedro I, do primeiro imperador do Brasil para o Brasil, porque, na verdade, não acrescenta muita coisa em termos de elevar o espírito do brasileiro a comemorar, de fato, a data. Ou seja, falta um pouco de sentido num ato como esse, e é algo que foi bastante difundido na imprensa. Comemorar a independência do Brasil é, como nós citamos agora há pouco, acima de tudo, refletirmos a nossa realidade de hoje. A nossa cidade, que, por pouco, não foi palco da independência, com a passagem do príncipe, pode refletir desta importância histórica e de como que, ao longo do tempo, essa independência foi tratada também em nossa cidade. Essa é a nossa grande tarefa nesta data em que lembramos, então, o bicentenário da independência do Brasil. Por hoje, ficamos aqui e, no próximo programa, voltaremos com mais de nossa história, com mais de nossa cultura. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.